É só dizer que sim Tenho mil braços para abraçar-te De bocas para beijar-te De noites para viver Sim, 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 sim Tenho um mundo que é cor de flasar De coisas para vir casas E tanto sonhar mais teu Tenho, tenho braços para abraçar-te De bocas para beijar-te De noites para viver Tenho um mundo que é cor de flasar De coisas maravilhosas E tanto sonhar mais teu Tenho um mundo de sensações Um mundo de vibrações Que posso te oferecer Tenho penura para abraçar-te Carícias para entregar-te Que é cor de flasar De coisas para vir casas E tanto sonhar mais teu Serão os dias mais felizes Se vivem junto a mim Espero que decidas É só dizer que sim Que é um mundo de sensações Tchau, tchau